Eu vou quero, manda um funk Yeah, PRT ou N de volta ao jogo 2, 0, 1, 1, depois de Cristo É a volta do crente, quem que está piscico? Quantos morreram próximos, perto de um grande abismo E que foram sepultados em águas do batismo E hoje, crente é profeta, embaixador, em cadeias que descer Nasce os grilhões e arrebenta as algemas E mesmo dentro do X está em liberdade Independente de que lado que está das grandes Conhecereis a verdade e ela vos libertará Não precisa do clique, do crack ou do pá Mas o morreu pra poder nascer de novo Aleluia, meu Deus, Deus, te adoro, te louvo Deus me guia, siga a trilha do meu bamba Jesus, meu puta, vai te deixar bem a pampa Sou como Ezequiel, na mesma responsa Vim para pregar aos cativos de Babilônia Crit gang, está psico, estou de volta ao jogo Crit gang, está psico, permaneço real As automáticas do espírito das minhas mãos Habitação da santa unção, só não são Natividade, aqui na Babilônia Pra se manter livre de perto, dê uma responsa O que sacia a carne, leva a alma ao inferno Se não tô certo, pergunte pra quem é interno Sei o que quero e o que é aqui, mas preciso Levar os loucos piscicos para as mãos do meu Cristo O que é bom pra mim, tio, quero pra ti Que Deus se revele a você, como pra mim Que você morra pra poder nascer de novo BRTON, estou de volta ao jogo Crit gang, está psico, estou de volta ao jogo Qual é o jogo, nego? Liga, nós demorou Tô aqui da minha janela, truta, vejo qual é Maluco se levanta, mas não permanece de pé Ameaça, atrapaça, se pá, mete os ferros Eu demoro pra chegar, só que eu corro pelo certo Crente não precisa de dinheiro Deus o capacita com um par de joelhos Com o pé pra trás e um coração sincero Falo sem agenda com o dono do universo Tem nego que diante as notas se dobra Vende a fé a vista e parcela sua alma Adoradores de estúdio, agora é moda Do aquário, chora, fala em línguas e adora mais Na rua aparece com o cão e diz que é crente Pensa que quem é humilde, tipo um tapete Pode passar por cima, mas truta pode crer Alguém maior que tu vai passar em cima de você Espiritual, gang, está pirou Som de louco, crente gang, está psico Estou de volta ao jogo Um por Jesus e dois pelo louco Crente gang, está psico, estou de volta ao jogo Crente gang, está psico, estou de volta ao jogo Bom é o jogo, nego, a liga não demorou Crente, gang, stop, cinco, estamos de volta ao jogo Bom é o jogo, nego, a liga não demorou Eu sou mais linda ou desculpa Se você é sangue bom, então segura meu chapa Se você não tá ligando, por favor, desbate Vai, só não vai pra grupo, neguinho